Quando o vaso de Deus tem que ser renovado Quando o vaso de Deus está sendo quebrado Quando faltam palavras, não há mais o que falar Aos pés do Senhor, Ele vai se derramar Quando o vaso de Deus é provado no fogo É pra ser vaso novo e pra Deus operar O vaso geme, o vaso chora, mas Deus consola a sua dor Entende o gemido, desce para as lágrimas E lhe envolve com o seu amor O vaso geme, o vaso chora, mas Deus consola a sua dor Para ser vaso de honra tem que ser aprovado Pelas mãos do Senhor É difícil o processo E o vaso tem que passar Quando na olaria é preciso entrar Mas o oleiro que é especialista em trabalhar Pega os cargos do vaso e começa a juntar E depois de refeito, é usado pelo Senhor E depois de refeito, é usado pelo Senhor Deus tu és o oleiro e eu barro sou Um vaso geme, o vaso chora, mas Deus consola a sua dor Entende o gemido, desce para as lágrimas Ele envolve com o seu amor O vaso geme, o vaso chora, mas Deus consola a sua dor Para ser vaso de honra tem que ser aprovado Pelas mãos do Senhor O vaso geme, o vaso chora, mas Deus consola a sua dor Entende o gemido, desce para as lágrimas Ele envolve com o seu amor Ele envolve com o seu amor O vaso geme, o vaso chora, mas Deus consola a sua dor Para ser vaso de honra tem que ser aprovado Pelas mãos do Senhor Tem que ser aprovado Pelas mãos do Senhor Está na hora de acabar com este sofrimento Preparar um pouco e pensar um momento O que está acontecendo O que está acontecendo Eu te ungi para ser mais que vencedor Caça pelo deserto louvando ao Senhor Com a bandeira da vitória Não pare agora Não pare agora que este mar está se abrindo As muralhas As muralhas à frente estão caindo Para você passar Pelos olhos da fé Tu podes ver Eu estou trabalhando Eu estou trabalhando por você Veja o que vou fazer Vou mudar É o fim É o fim do sofrimento Mas de manhã É o fim do sofrimento 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 Quem espera em mim É o fim do sofrimento Vou mudar Vou mudar Eu amo Só por um momento O choro Dura A noite inteira Mas de manhã É o fim do sofrimento Vou mudar Vou mudar Vou mudar Abre porta Abre porta Onde não há E aqueles que querem Ver tua derrota A tua vitória Irão contemplar Vou mudar A tua história Prova quem eu amo Só por um momento O choro dura A noite inteira Mas de manhã É o fim do sofrimento Mas de manhã É o fim do sofrimento Acredite Hoje é o fim do sofrimento Acredite Acredite Mulher canela de fogo Tem aqui neste lugar Quando ela abre a boca Faz inferno abalar Quando dobra os joelhos Faz inferno Quando dobra os joelhos Faz inferno Escrimecer Quando ela progretiza Põe o diabo pra correr Aqui nesta igreja Aqui nesta igreja Tem mulheres de unção Se o inimigo Se o inimigo Se o inimigo se levanta Elas não tem medo Não São valentes Eles como Débora E quais a Ana E quais a Ana na oração Intercessor Estoram 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 Põe o diabo pra correr, mulher camela de fogo Tem aqui neste lugar, quando ela abre a boca Faz o inferno avalar, quando dobra os joelhos Faz o inferno estremecer, quando ela profetiza Põe o diabo pra correr, mulher camela de fogo Tem aqui neste lugar, quando ela abre a boca Faz o inferno avalar, quando dobra os joelhos Faz o inferno estremecer, quando ela profetiza Põe o diabo pra correr Quando Deus decide te abençoar, manda fogo no deserto pra te alimentar Faz o rei perder o sono pra te exaltar Quando Deus decide, decidido está, quando Deus decide te abençoar Ele entra na fornalha para te livrar, ele entra na cova e faz leão jejuar Quando Deus decide, decidido está, quando Deus assina está assinado Quando Deus ordena está ordenado, quando Deus decreta está decretado Ninguém pode revogar, quando Deus exalta está exaltado Quando Deus abençoa está abençoado, quando este Deus fala está falado E ele decidiu que vai te abençoar Quando Deus decide, decidido está, quando Deus decide te abençoar Para o sol e para a lua, pra você guerrear Faz profeta de hoje, lugar de honra alcançar Quando Deus decide, decidido está Quando Deus decide, te abençoar Faz o azeite da botija se multiplicar Tira o homem da prisão e põe pra governar Quando Deus decide, decidido está, quando Deus assina está assinado Quando Deus ordena está ordenado, quando Deus decreta está decretado Ninguém pode revogar Quando Deus exalta está exaltado, quando Deus abençoa está abençoado Quando este Deus fala está falado E ele decidiu que vai te abençoar Tirou o vestido do trono para a espera sentar Quando Deus decide, decidido está Destruiu a abençoar, destruiu a abençoar Destruiu a abençoar, e amado quer o exaltar Quando Deus decide, decidido está Tirou o juzão da prisão, já no Egito governar Quando Deus decide, decidido está O melhor faraó, pra Israel libertar Quando Deus decide, decidido está Quando Deus assina está assinado Quando Deus ordena está ordenado Quando Deus decreta está decretado Ninguém pode revogar Quando Deus exalta está exaltado Quando Deus abençoa está abençoado Quando este Deus fala está falado E ele decidiu que vai te abençoar Quando Deus assina está assinado Quando Deus ordena está ordenado Quando Deus decreta está decretado Ninguém pode revogar Quando Deus exalta está exaltado Quando Deus abençoa está abençoado Quando este Deus fala está falado E ele decidiu que vai te abençoar E ele decidiu que vai te abençoar E ele decidiu que vai te abençoar Elias estava dançando No caminho ele parou E deitou sobre uma pedra No sono ele pegou Mas como o nosso Deus Não deixa seus servos perecer Mandou o anjo levar alimento Porque o profeta não podia morrer Você não vai morrer Nas mãos de Jezabel Você não vai morrer Nas mãos de Jezabel Você não vai morrer Nas mãos de Jezabel Quem é profeta se alimenta Jornada é longa, chegada é no céu Ele é e se levantou Se alimentou e prosseguiu Ainda desanimado Entrou na caverna e de lá não saiu Mas quando de repente Ele ouve Deus falar Sai da caverna Elias Porque você tem que profetizar Você não vai morrer Você não vai morrer Nas mãos de Jezabel Você não vai morrer Nas mãos de Jezabel Você não vai morrer Nas mãos de Jezabel Quem é profeta se alimenta Jornada é longa, chegada é no céu Quem é profeta se alimenta Jornada é longa, chegada é no céu Você que está na caverna Tentando de Deus se esconder Enterrou seus talentos E pensas até que vai perecer Meu irmão, escute agora O que Deus manda te falar A caverna não é lugar de vaso Sai a parafora pra profetizar Você não vai morrer Nas mãos de Jezabel Você não vai morrer Nas mãos de Jezabel Você não vai morrer Nas mãos de Jezabel Quem é profeta se alimenta Jornada é longa, chegada é no céu Você não vai morrer Nas mãos de Jezabel Você não vai morrer Nas mãos de Jezabel Você não vai morrer Nas mãos de Jezabel Quem é profeta se alimenta Jornada é longa, chegada é no céu A chegada é no céu Jornada é longa, chegada é no céu No meio da multidão alguém gritava Filho de Davi tem compaixão de mim Era parte meu clamando implorando para ver E Jesus o curou demonstrando autoridade e poder Ao ouvir a sua voz Lázaro ressuscitou Mesmo em decomposição a sua vida retornou E hoje nesta multidão se você abrir o seu coração E deixa Deus te envolver Mas milagres vão acontecer É hoje que as cadeias cairão É hoje que as portas se abrirão É hoje que a cura vai chegar É hoje que Jesus vai te calcar É hoje que Deus vai te restaurar É hoje que Ele vai te consolar É hoje que Ele vai restituir É hoje que o Senhor agir Alguém em suas vestes trocou Por tanta feia a enfermidade sarou Ao completar 38 anos No tanque de bebês do coxo andou E hoje nesta multidão E hoje nesta multidão Se você abrir o seu coração E deixa Deus te envolver Mas milagres vão acontecer É hoje que as cadeias cairão É hoje que as cadeias cairão É hoje que as portas se abrirão É hoje que a cura vai chegar É hoje que Jesus vai te dobrar É hoje que Deus vai te restaurar É hoje que Deus vai te restaurar É hoje que Ele vai te consolar É hoje que Ele vai restituir É hoje que o Senhor agir É hoje que as cadeias cairão É hoje que as portas se abrirão É hoje que as portas se abrirão É hoje que a cura vai chegar É hoje que Jesus vai te dobrar É hoje que Deus vai te restaurar É hoje que Ele vai te consolar É hoje que Ele vai restituir É hoje que Deus vai te restaurar Sinta o Senhor agir Sinta o Senhor agir O inimigo pensou Queria me ver no chão Me destruir, calar minha voz Me tirar da posição Mas o meu Deus que me escolheu Não me chamou para perder Embora esteja ferido Com meu Deus eu vou vencer Passe pela prova Não desista agora Pela fé contemple a tua vitória Você não está só Eu estou com você Eu estou com você O inimigo pensou Quero o teu final E essa prova agora Seria fatão E no deserto Ias perecer Mas estou com você O inimigo não pode Na tua alma tocar Pois eu estou ao teu lado Para te guardar Com meu braço forte Vou te proteger Eu estou com você Levante a cabeça Glorifique agora A partir de hoje Mudo a tua história Mudo a tua história Mudo a tua história Mudo a tua história Ele precisa lutar Porque sabe que seu galadão Seu Senhor lhe entregará Embora esteja sangrando Com a alma em aflição Ele não sai do campo de batalha Porque Deus lhe chamou para ser campeão Mas se pela prova Não desista agora Pela fé contemple a tua vitória Você não está só Eu estou com você Eu estou com você O inimigo pensou Quero o teu final E essa prova agora Seria fatão Que no deserto Ias perecer Mas estou com você O inimigo não pode Na tua alma tocar Pois eu estou ao teu lado Para te guardar Com meu braço forte Vou te proteger Eu estou com você Levante a cabeça Glorifique agora A partir de hoje Mudo a tua história Mudo a tua história Mudo a tua história Levante a cabeça Glorifique agora A partir de hoje Mudo a tua história Mudo a tua história Mudo a tua história Eu vim aqui para adorar Aquele que é todo poderoso Eu vim aqui para exaltar E dizer que ele é maravilhoso Eu vim aqui para adorar Aquele que é todo poderoso Eu vim aqui para exaltar E dizer que ele é maravilhoso Se você quer se encher de glória Comece agora a glorificar Se você quer receber poder Levante as mãos para adorar Se você quer se encher de glória Comece agora a glorificar Se você quer receber poder Levante as mãos para adorar O seu nome é santo E é maravilhoso Ele foi digno de abrir o livro Ele é poderoso O seu nome é santo E é maravilhoso Ele foi digno de abrir o livro Ele é poderoso Ele é Jesus, Jesus O filho de Deus é sim Ele é Jesus, Jesus Aquele que venceu Ele é Jesus, Jesus O filho de Deus é sim Ele é Jesus, Jesus Aquele que venceu Ele é santo Rei dos reis Senhor dos senhores General Se você pode crer A tua vitória Ele vai entregar Ele tem cura Tem batismo Tem renovo Tem perdão Se você quer receber Coloque de pé E abra suas mãos Vai recebendo Aí Vai recebendo Agora Em nome de Jesus Eu profetizo A tua vitória Vai recebendo Irmãos Vai recebendo Agora Em nome de Jesus Eu profetizo A tua vitória Pastores comece a adorar Mostridade comece a adorar As senhoras comece a adorar Pois o rei está neste lugar As crianças comece a adorar Toda igreja comece a adorar Abre a boca Não pare de adorar Pois o rei está neste lugar Pastores comece a adorar Mostridade comece a adorar As senhoras comece a adorar Pois o rei está neste lugar As crianças comece a adorar Toda igreja comece a adorar Abre a boca Não pare de adorar Pois o rei está neste lugar Pastores comece a adorar Mostridade comece a adorar As senhoras comecem a adorar, pois o rei está neste lugar As crianças comecem a adorar, toda a igreja comece a adorar Abra a boca, não pare de adorar, pois o rei está neste lugar Vai recebendo aí, vai recebendo agora Em nome de Jesus eu profetizo a tua vitória Vai recebendo irmãos, vai recebendo agora Em nome de Jesus eu profetizo a tua vitória Vai recebendo aí, vai recebendo agora Em nome de Jesus eu profetizo a tua vitória Vai recebendo irmãos, vai recebendo agora Em nome de Jesus eu profetizo a tua vitória Em nome de Jesus eu profetizo a tua vitória Em nome de Jesus eu profetizo a tua vitória Vale a pena ser fiel ao nosso Deus do céu Sim, vale a pena, ele cumpre o que promete E de ti nunca esquece, sim, vale a pena Ele está sempre por perto, prepara a mesa no deserto Para quem é fiel E se alguém quiser tocar no escolhido de Jeová Tem que tocar em Deus Vale a pena ser fiel ao Deus que abre o mar Para o povo passar Põe leão para dormir A muralha faz cair Ele é mesmo assim Vale a pena ser fiel Ao Deus que manda fogo sobre o altar Entra dentro da fornalha A tempestade ele acalma Vale a pena confiar em Jeová Vale a pena confiar Como José confiar Como José confiou No que Deus prometeu As estrelas se dobravam Sol e lua se prostravam diante dele O inimigo tentou impedir Tentando fazer pensar Que era o fim Mas meu irmão Quando Deus promete A bala terra e pé no estremece Mas a vitória vem Vale a pena ser fiel Há um Deus que abre o mar Para o povo passar Põe leão para dormir A muralha faz cair Ele é mesmo assim Vale a pena ser fiel Há um Deus que manda fogo sobre o altar Entra dentro da fornalha A tempestade ele acalma Vale a pena confiar Em Jeová Em Jeová Vale a pena ser fiel Há um Deus que abre o mar Para o povo passar Põe leão para dormir A muralha faz cair Ele é mesmo assim Vale a pena ser fiel São Deus que manda fogo sobre o altar Entra dentro da fornalha A tempestade ele acalma Vale a pena confiar Em Jeová Vale a pena confiar Em Jeová Vale a pena confiar Em Jeová Não existe outro Deus Poderoso é Jeová Quando entra na batalha Olha meu irmão Pode esperar Com apenas o olhar O inimigo sai da frente Ele faz o impossível Mas dá vitória ao frente Só o Senhor é Deus Não existe outro Deus Poderoso é Jeová E não há enfermidade Que ele não possa curar Ele pega o homem morto E faz ele levantar E sem dar anestesia Ele começa a operar Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Não existe outro Deus, poderoso é Jeová Todo joelho um dia, diante dele dobrará Toda boca que existe, também há de confessar Não existe outro Deus, poderoso é Jeová Só o Senhor é Deus Não existe outro Deus, poderoso é Jeová Todo joelho um dia, diante dele dobrará Toda boca que existe, também há de confessar Não existe outro Deus, poderoso é Jeová Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Glória 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 ao nosso Deus, Emmanuel Glória 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 o louvor que cantarei no céu Glória 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 ao nosso Deus, Emmanuel Glória 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 Ele venceu, és digno de adoração, Senhor. Adorem, adorem, adorem ao Cordeiro de Deus. Adorem, adorem, adorem aquele que venceu. Adorem, adorem, adorem ao Cordeiro de Deus. Adorem, adorem, adorem aquele que venceu. Senhor, nós queremos Te adorar, como os anjos Te adoram no céu. Nós queremos nos prostrar aos Teus pés e dizer que Tu és digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Assim o poral canta, aleluia, assim os anjos louvam, glória a Deus. Se prostrem, se prostrem, se prostrem diante de Deus. Se prostrem, se prostrem diante daquele que venceu. Se prostrem, se prostrem diante de Deus. Se prostrem, se prostrem diante daquele que venceu. Tu és adorado, Senhor. Tu és magnífico, ó Deus. A Ti, Senhor, pertence toda adoração. A Ti, Senhor, pertence toda adoração. A Ti, Senhor, pertence toda adoração. O vaso chora. O vaso gemido, o vaso chora. O vaso gemido, o vaso chora. Amém. 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 O vaso geme, o vaso chora, pelas mãos do Senhor, sem ser aprovado. Amém. 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 Paz de manhã é o fim do sol Paz de manhã é o fim do sol Paz de manhã é o fim do sol Música 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 Quando Deus assina está assinado Quando Deus ordena está ordenado Quando Deus decreta está decretado Música 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 Quando Deus assina está assinado Música 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 Quando Deus exalta, está exaltado, quando Deus abençoa, está abençoado, quando esse Deus fala, está falado. Quando Deus decide, decidido está, quando Deus decide, decidido está, quando Deus assina, está assinado, Quando Deus ordena, está ordenado, quando Deus decreta, está decretado, quando Deus exalta, está exaltado, quando Deus abençoa, está abençoado, quando esse Deus fala, está falado. Quando Deus assina, está assinado, quando Deus abençoa, está abençoado, quando esse Deus fala, está falado. A CIDADE NO BRASIL Você não vai morrer 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 E hoje nesta multidão A acontecer Esta vez cairão E as panas se abrirão E a cura vai chegar Oh, que Deus vai te restaurar, que Ele vai te consolar, que Ele vai restituir, hoje. Oh, que Deus vai te restaurar, que Ele vai te consolar, que Ele vai restituir. Oh, que Deus vai te restaurar, que Ele vai te restaurar, que Ele vai te restaurar, que Ele vai te restaurar. Oh, que Deus vai te restaurar, que Ele vai te restaurar, que Ele vai te restaurar. Oh, que Deus vai te restaurar, que Ele vai te restaurar. Oh, que Deus vai te restaurar, que Ele vai te restaurar. Oh, que Deus vai te restaurar, que Ele vai te restaurar. Oh, que Deus 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 vai te restaurar. Música Música Glória, glória O seu nome é sangue e é maravilhoso Música O seu nome é sangue e é maravilhoso Música Jesus É sim Jesus É sim Ele é santo que nos fez Senhor e Senhor em general Se você pode crer que uma vitória ele vai entregar Ele tem cura, tem batismo, tem amor, tem perdão Música Ai, vai receber agora Música Vai receber, irmãos, vai receber agora Música 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 Em nome de Jesus eu profetizo a tua vitória Ele está sempre por perto Vale a pena ser fiel Foi leão para dormir A muralha vai cair Ele é mesmo assim Vale a pena confiar Vale a pena confiar Música Mas a vitória vem Vale a pena ser fiel O leão para dormir A muralha vai cair Ele é mesmo assim Vale a pena confiar O leão para dormir A muralha vai cair Ele é mesmo assim Vale a pena confiar Vale a pena confiar Vale a pena confiar Vale a pena confiar O leão para dormir 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 Música Só o Senhor é Deus 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 Música 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 Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Música 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 Música